Seu coração falou de mim Sei que ele falou agora que eu tô fazendo falta Eu vou lá pra ver que você me faz fio Mas eu vou fazer isso que eu falo no meu coração Sei que seu coração eu vou te sorrir Mas eu vou lá pra ver que você me faz fio E a primeira defesa que era, que a gente passou e sabe o que eu falo no meu coração Então eu vou te dar pra ver que você me faz fio Mas eu vou te dar pra ver que você me faz fio Já assiste no lugar Só fiz o negatado Militantes escritas Não, 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 vem fazer Espírito de cabeça Da repetição Que recepia nas nasce a rolar Ligando a volta E eu não me vou pagar Toma, eu vou chorar Toma, eu vou chorar A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos